Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Segundona começando, primeira rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu. Alguns resultados deixaram os torcedores alegres, outros resultados deixaram torcedores tristes. Assim que vai ser, né, nesse longo e resto de temporada que temos do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, um dos campeonatos mais difíceis do continente, tá? Um dos campeonatos mais difíceis do continente, visto a qualidade técnica das equipes, a duração da competição e, principalmente, a metodologia dos pontos corridos. As métricas e parâmetros que são escolhidos para essa competição. Então, realmente, é um campeonato que exige muita disciplina, exige todo o time entrar em todos os jogos extremamente focado nas vitórias, extremamente focado de que cada jogo é uma final. É muito difícil você correlacionar todo esse pensamento seu quando você tem Copa do Brasil, quando você tem Libertadores. Por quê? Porque, querendo ou não, alguns jogadores do elenco, alguns técnicos da competição, eles acabam querendo convergir para a priorização de, talvez, competições que estejam, entre aspas, mais fáceis ou que sejam mais curtas e também dão uma boa alavancagem financeira. Como é o caso, por exemplo, da Copa do Brasil, que é uma competição que paga muito bem para quem vai se classificando. Mais para frente, você vai ver que alguns clubes vão começar a, claramente, priorizar algumas competições de mata-mata, por enxergar que, talvez, elas estejam mais próximas ali de uma possível conversão de resultados. Então, eu acho o Campeonato Brasileiro um campeonato extremamente difícil, um campeonato de altíssimo nível competitivo, onde você precisa estar ali, né? Departamento médico, jogadores, comissão técnica, preparação física, todo mundo muito bem alinhado. Porque, se houver algum desarranjo, pode, justamente, prejudicar. E nós vamos bater papo sobre umas coisas que aconteceram aí, nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre algumas polêmicas, inclusive. Já convido você a deixar o seu like, a se inscrever aí no canal. E também não se esqueça de apoiar os nossos amigos da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de após-esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Na semana passada, eu falei pra vocês que a Mega Sena havia acumulado. Pois ela acumulou novamente e vai pagar para o próximo sorteio quase 70 milhões de reais. Olha só, mano. Dá pra organizar a vida, não dá? Então, você pode clicar no link que eu estou colocando fixado aí nos comentários. Você pode utilizar o nosso cupom OPINATRIBO. E eu tenho certeza que você vai se divertir bastante dentro dessa plataforma. Porque além dela ser uma plataforma extremamente intuitiva e ter várias opções de bolão, várias matrizes numéricas pra você escolher, ela tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua possibilidade de ganhos. Isso porque eles vão atrás dos números mais sorteados e vão montar, construir as matrizes pra você. Então, com apenas um bolão, você participa de vários e vários números, de vários e vários jogos. Aumentando, assim, as suas chances. Então, entra aí com o pessoal da Tribo da Sorte, utiliza o nosso cupom que você vai ter desconto. E não deixa de participar, mano, do próximo sorteio. Vai que é o seu dia de sorte. Beleza, pessoal? Tribo da Sorte, tamo junto. Valeu. Gostaria aqui de começar o vídeo de agora, falando de uma situação que nós vimos especificamente em dois jogos ontem. Pelo menos, assim, dos jogos que eu assisti, foram os dois jogos em que as condições eram péssimas. As condições eram péssimas. Que são os gramados. Eles têm sido uma grande polêmica das competições nacionais. Isso porque tem muita gente que massacra o gramado sintético lá do estádio do Palmeiras, o gramado sintético lá do Newton Santos. E dizem que os gramados naturais, eles trazem mais qualidade, mais segurança para o atleta. E realmente, de fato, existem sim estudos que correlacionam isso. Que gramados naturais são menos lesivos a atletas. Inclusive, já até falei com um professor meu de Medicina do Esporte, e ele falou que sim, por diversas variáveis e diversos aspectos, os gramados naturais, eles lesionam menos que o gramado sintético. Porém, quando nós estabelecemos essa comparação, nós estamos fazendo uma comparação com gramados que sejam tratados. Gramados que tenham a devida manutenção. Gramados que sejam bem cuidados, com um bom manejo. Agora, em gramados como, por exemplo, lá do estádio do Atlético Goianiense, por exemplo, lá do estádio do Vitória, isso não acontece. Isso não acontece. Então, infelizmente, antes de a gente entrar na briga, gramado sintético ou gramado natural, a gente tem que observar a qualidade dos gramados dos estádios brasileiros. Elas são lamentáveis. Nós vimos ontem, tanto no jogo de Flamengo e Atlético Goianiense, como no jogo do Palmeiras e do Vitória, nós vimos gramados ali de situações absurdas. Absurdas. Gramados altos, cheio de areia. Então, conforme, às vezes, os jogadores chutavam, ou, às vezes, tinha uma dividida, você via areias e areia se levantando. Gramados que são preenchidos ali com areia para justamente esconder as respectivas falhas. E aí eu pergunto para vocês, toda vez que levanta esse debate, a CBF não se posiciona sobre essa situação do gramado. E aí, CBF? Você não vai falar nada da vergonha de gramados que nós vimos no Brasil, que podem causar lesões em atletas? O Abel Ferreira falou na coletiva ontem do Palmeiras, após o jogo. Ele falou, ontem após o jogo, da qualidade do gramado. E ele falou que, se pegar um gramado daquela qualidade ali, ele prefere o sintético. Ele prefere jogar no sintético. Sem condições de um gramado como esse. Eu acho que a CBF, se ela realmente quiser proibir os gramados sintéticos no Brasil, mostrar que grama sintético tem um potencial lesivo maior no atleta, eu acredito que o primeiro passo dela é criar-se uma comissão regulamentadora e fiscalizadora para os gramados dos estádios brasileiros. E antes das competições acontecerem, ou antes das partidas acontecerem, é essa comissão ir lá, averiguar, testar e avaliar, auditar esses gramados. Permitindo ou não a partida ali da competição. O debate, pessoal, ele tem que ser muito mais embrionário do que a gente imagina. Porque quando você fala assim, ah não, mas na Europa, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, são proibidos os gramados sintéticos. É, então vai ver a qualidade da grama deles. É uma comparação muito difícil de a gente fazer, porque a gente tem que criar ali um manejo adequado pra que esses gramados também tenham qualidade pros seus jogadores. Porque senão a gente sempre vai ter potencial de risco, independente de ser sintético ou não. A questão aqui, a discussão aqui, galera, é a qualidade do gramado. Não é nem se é sintético ou se é natural. E gramado, pra ter maior qualidade, você precisa ter, ó, maior gasto de manutenção. É, não é fácil você ter um manejo de um gramado, por exemplo, numa região lá do Nordeste, do Norte, e manter ele com uma qualidade boa. É diferente. Ah, o clima lá é seco. As estações chuvosas são mais escassas. Então você tem diversas variáveis climáticas que vão acometer isso. Isso faz com que você precise de pesquisa e tecnologia, de investimento em pesquisa e tecnologia, pra você poder ter um bom manejo daquilo. E aí custa dinheiro. Custa caixa do clube. E aí o clube não vai querer arcar com isso. E as polêmicas dos jogos de ontem não pararam por aí, né? Principalmente o jogo do Atlético Goianiense. Jogo esse que deu nota de repúdio. Então na primeira rodada nós já temos aí uma nota de repúdio do Atlético Goianiense contra a arbitragem lá no jogo do Flamengo. Onde eles falaram que foram extremamente prejudicados por causa da situação ali, das escolhas, das tomadas de decisões dos árbitros. Primeira polêmica da arbitragem aí. A expulsão do Jair Ventura. A expulsão do Jair Ventura eu achei errada. Eu achei errada. Sendo bem sincero com vocês. Inclusive nem o Tite, que é o técnico do Flamengo, concordou. Até o próprio Tite protestou da expulsão do técnico Jair Ventura. Eu simplesmente não sei qual o critério que o juiz utilizou lá. O técnico xingou o árbitro, eu não sei mais o quê. Só que, mano, se for ver isso, vai ter que expulsar todo mundo em todo jogo. Na hora que o Abel chegar, com um minuto de jogo, o Abel já vai ser expulso por esse árbitro. Se for pensar dessa maneira. Na minha opinião, extremamente rigoroso no cartão ali, vermelho, que ele apresentou ao técnico. Apresentasse um cartão amarelo, além disso, né, complementasse ali com uma advertência verbal e tava tudo certo. E segurava a onda. Eu acredito que essa seria a melhor decisão. Porque não me fez sentido aquele cartão vermelho que ele deu pro técnico logo no início de jogo. Outra jogada que gerou muita controvérsia também, o pênalti ali. Eu vi algumas pessoas divergindo da opinião sobre a questão de ser pênalti. Muita gente falando assim, ah, mas foi sem querer. Eu acho que não foi pênalti não. Nada a ver. Foi sem querer. O cara não teve a intenção de dar uma cotovelada no Bruno Henrique. Eu também acho que o cara não teve a intenção de dar a cotovelada. Utiliza os braços ali pra poder disputar a bola. E quando ele vai descer, ele bate o cotovelo na boca ali do Bruno Henrique. Inclusive, fez até um corte. Só que, cara, é aquele negócio. Ah, o jogador não quis. O jogador não teve intenção. Só que o lance sem intenção também é um lance faltoso. Desde que esse lance obstrua ou impeça o outro jogador de disputar o domínio da bola em questão. Então, vocês entendem bem que, ó, na minha concepção, eu não sou árbitro, pessoal, de futebol. Eu não sou juiz. Eu não sou formado pra isso. Então, a opinião que eu tô dando aqui é uma opinião leiga. É apenas uma opinião de torcedor, assim como vocês são. Minha opinião, o que eu penso? Eu penso o seguinte. Ah, o jogador não teve intenção de causar a falta. Ok. Tudo bem. Só que, ele causou. Às vezes, o lance pode ser sem intenção. Pô, eu não quis machucar o cara. Pô, eu não quis dar uma cotovelada no cara. Sim. Só que aquela forma dele, né, quando ele abre os braços, quando ele pula e quando ele desce de novo, vindo com o cotovelo pra baixo, ele acerta sem querer. Só que não é porque é sem querer que deixa de ser falta. Então, na minha opinião, o lance do pênalti foi bem marcado. Eu acho que foi pênalti. Além de a lesionar o jogador, ele também impediu, ele tirou o jogador da disputa da bola. Gente, são coisas que acontecem. E é falta. A gente não pode mudar a regra. Agora, ele dar o cartão vermelho, eu não acho que ele foi correto. Então, ele acerta em dar o pênalti, mas o cartão vermelho, na minha opinião, foi um grande exagero. Porque o jogador não teve intenção. Então, fica aí a nossa opinião e o nosso posicionamento a respeito, né, de tudo que aconteceu. Sobre o jogo do Palmeiras, pessoal, eu vi muito pouco do jogo do Palmeiras, mas assim, uma coisa que eu falo pra vocês, é, já falei isso num vídeo anterior e continuo mantendo o mesmo posicionamento. O Rony não dá. Rony não dá, mano. É, o time ontem do Palmeiras foi um time sonolento em campo. Eu acho que o cara que mais procurou mudar, assim, né, que mais procurou mudar o jogo, que mais procurou fazer coisas novas, foi justamente o autor do gol, que foi o Richard Hills. Na minha opinião, Richard Hills hoje, titular no Palmeiras absoluto. Zé Rafael não vive um bom momento, infelizmente. Depois de tanto tempo performando bem, eu acho que realmente o Zé Rafael um pouco pro banco, sabe, dar uma revezada, fazer um rodízio ali, não é mal, não é um ponto negativo. É o cara descansar um pouco, porque o cara, o cara jogou muitas temporadas em altíssimo nível. Isso a gente não pode contestar. Mas, Rony, não dá, mano. Não dá. E o meu medo é que o Rony venha a ser o nosso centroavante de primeira escolha com a saída do Entric. O Rony, ele joga por ponta, entendeu? Se você observar hoje o posicionamento do Entric, o posicionamento do Entric, ele acaba sendo um pouquinho lateralizado. Não sei se vocês perceberam isso. Eu não assisti o jogo de hoje na íntegra, tá? Não tô falando pelo jogo de hoje. Como eu falei pra vocês, eu não assisti o jogo de hoje na íntegra. Então eu não posso te dizer qual que era o posicionamento do Entric ao longo de toda a partida. Mas, em alguns jogos, o Entric tem se lateralizado um pouquinho. Tem incomodado alguns torcedores do Palmeiras. Mas assim, eu acho que o Rony, cara, enfim, gosto muito do jogador, sou muito grato por tudo que ele fez. Acho que o Rony, ele representou, ele se adaptou, ele tem garra, ele tem instinto, ele tem vontade, ele tem foco. Mas o Palmeiras realmente precisa ir atrás de uma outra opção pra substituir o Entric. Porque se a gente ficar na mão do Rony, mano, a gente corre sério risco aí de não ter aquele time ofensivo como a gente quer ter, como a gente deveria ter, ou como a gente tem quando o Entric tá lá. Hoje, a partida ofensiva do Palmeiras foi extremamente sonolenta, né? Mesmo com os melhores jogadores em campo. O Palmeiras fez uma partida num ritmo, porra, de, né, primeira rodada de campeonato estadual. Foi basicamente isso. Olha que eu assisti pouco jogo, hein? Olha que eu assisti pouco jogo, mas tô vendo muita gente comentar a respeito disso. Vai atrás de alguém? Não vai. vai ter o Dudu que vai chegar. Então, a minha esperança é o Dudu que vai chegar, porque pelo que a Leila falou, a gente já não vai atrás de ninguém. Beleza? Coloca nas opiniões aí, galera, o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.